Olá, a semana no plenário da Câmara foi marcada pela aprovação de projeto que estimula a participação das mulheres na política, mas teve também medidas para aumentar a arrecadação de entidades beneficentes, valorizar a produção rural tradicional e muito mais. Vamos começar com a proposta de emenda à Constituição que obriga os partidos políticos a aplicarem no mínimo 30% do fundo eleitoral no financiamento de campanhas das mulheres. Esse percentual poderá ser ainda maior e será proporcional ao número de mulheres candidatas, ou seja, quanto mais candidatas, mais recursos. A mesma coisa em relação ao horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão. A PEC, que já foi aprovada pelo Senado, também obriga o uso de pelo menos 5% do fundo partidário em programas de estímulo às candidaturas femininas. Além disso, veda a condenação dos partidos políticos que não tiverem aplicado os recursos destinados à participação política das mulheres nas últimas eleições, o que foi atribuído à pandemia. Mas a proposta permite que esse dinheiro seja usado nas campanhas futuras. A PEC foi aprovada por ampla maioria do plenário, com 402 votos favoráveis e apenas 44 contrários. E foi considerada um avanço por garantir recursos e incluir a cota para mulheres na Constituição. Para isso, só é preciso agora que o Congresso promulgue a proposta. Mas a anistia aos partidos que não aplicaram o percentual mínimo nas campanhas de mulheres recebeu críticas. O Observatório de Violência contra as Mulheres fez uma nota que é muito explicativa porque esse artigo e essa anistia é ruim. Porque a cada avanço existe um movimento para depois anistiar os partidos. Em 2017 foi assim, entre 2017 e 2015. Depois em 2019, logo depois dos 5%. E sim, multas é pedagógico. Então se reconhece que realmente os partidos políticos não gastaram. Entretanto, se constitucionaliza os 30% no mínimo como piso e proporcionalmente o número de candidaturas das mulheres. Isso sim incentiva a campanha das mulheres. Não estava na lei, como de fato não está. E essa PEC não só traz para a lei, mas constitucionaliza. Esse é um grande ganho. O plenário também aprovou o projeto do Senado que transforma em lei a autorização para que entidades beneficentes de assistência social arrecadem dinheiro por meio da venda de títulos de capitalização. Títulos de capitalização já são oferecidos no mercado pela maioria dos bancos. Funciona assim. A instituição financeira vende esses papéis e parte desse dinheiro arrecadado é distribuído aos compradores por meio de sorteios. De acordo com a proposta, os compradores desses títulos podem ceder os direitos de resgate para as entidades beneficentes, que dessa maneira seriam beneficiárias de parte da arrecadação. Essa modalidade de arrecadação de recursos por entidades beneficentes já existe desde 2018. Mas, de acordo com o relator da proposta, a Superintendência de Seguros Privados, a SUSEP, órgão encarregado disso, está pensando em revogar a autorização. Por isso, ele manteve o texto que já tinha sido aprovado no Senado e o projeto já seguiu para a sanção presidencial e pode virar lei. E o que resume esse projeto é dar segurança jurídica às entidades. Algumas entidades aqui, beneficiadas com esses títulos de capitalização. Federação Nacional das APAES, promoção e defesa dos direitos de cidadania da pessoa com deficiência e a sua inclusão social. Mais de 300 mil atendimentos ano. Federação das APAES do Estado de São Paulo. Assessoramento às APAES do Estado de São Paulo. Mais de 70 mil atendimentos ano. O plenário também aprovou o projeto que cria o selo Arte para produtos tradicionais e artesanais de origem vegetal, como geleias, compotas, doces e artigos do gênero. A proposta, apresentada pelas deputadas Soraya Manato e Bia Kicis, tem como objetivo assegurar a qualidade e a origem desses produtos. Segundo as autoras, o selo vai diminuir também a burocracia para o registro, vai impulsionar a comercialização e vai agregar valor aos produtos, especialmente para os pequenos produtores e agricultores familiares. Mas tem algumas condições para ganhar o selo Arte, carimbo que já existe para produtos de origem animal, como queijos. O processo de fabricação tem que ser predominantemente manual, com a utilização de técnicas tradicionais, matérias-primas produzidas na propriedade e o uso de boas práticas agrícolas. E só pode usar um mínimo de aditivos alimentares, como fermento e açúcar, por exemplo. O projeto original era mais explícito e limitava o uso de ingredientes industrializados. A relatora mudou o termo para aditivos alimentares, com a justificativa de que limitar o uso de ingredientes industrializados poderia dificultar a concessão do selo. Mas a troca da expressão causou polêmica e muita gente em plenário defendeu a manutenção do texto original, que já seguiu para análise do Senado. A questão dos aditivos é grave isso, porque os aditivos, você pode não ter qualidade no produto que vai levar o selo Arte. O selo Arte pode estar com um produto industrializado e um produto que não guarda relação nem com a agricultura familiar, nem guarda relação com a condição de ser artesanal e de ser saudável. Nós vamos fazer uma geleia. Como você faz uma geleia sem açúcar? Açúcar é um produto que poderia ser condicionado como aditivo alimentar. Você vai fazer um bolo de chocolate, você vai fazer com fermento. Se você não usa o fermento, o bolo não cresce, então você também ficaria impedido. Então, dessa forma, nós estaríamos podando, limitando a possibilidade de uma produção de vários produtos dentro das propriedades. Deputados e deputadas aprovaram ainda o projeto que permite que emissoras que funcionam como serviço especial de TV por assinatura possam migrar para a TV a cabo, usando a mesma outorga e a mesma frequência. Para você entender, o Serviço Especial de TV por Assinatura, ou TVA, é uma modalidade criada em 1988, quando ainda não havia TV por assinatura no país. São aquelas emissoras que operam em UHF, com alcance limitado, e que podiam funcionar como TVs pagas, com parte da programação transmitida para assinantes e parte em canal aberto. O projeto aprovado permite que elas possam ser transmitidas nos pacotes de TV a cabo, usando a mesma outorga anterior, ou seja, sem nova licitação. Mas o projeto original ampliava essa autorização para canal aberto, o que foi considerado inadequado pelo relator, deputado Paulo Magalhães, por serem sistemas muito diferentes. A mudança facilitou a aprovação do projeto, que já seguiu para a análise do Senado. A adaptação dessas TVAs diretamente para TVs abertas nos pareceu excessiva. Porém, na última versão do substitutivo, há uma correção de rota importante, visto que a previsão passa a ser de que esses canais de TVA possam solicitar sua adaptação justamente para funcionamento como TVs a cabo, incorporando as condicionalidades da lei de 2011. Vamos falar agora de saúde. O plenário também aprovou o projeto que institui julho como mês nacional de combate ao câncer de cabeça e pescoço. De acordo com o autor do projeto, o deputado doutor Simval Malheiros, as mortes causadas pelos diversos tipos de câncer que atingem a região da cabeça e do pescoço equivalem às provocadas pelas doenças cardiovasculares. Esse projeto já tinha sido aprovado pelo Senado e seguiu para a sanção presidencial. Instituir um mês para falar dessas doenças pode ajudar a prevenir a incidência dos casos. Instituir o mês de julho como mês nacional de combate ao câncer de cabeça e pescoço é instituir uma data de reflexão extremamente importante. O Brasil tem que ser levado a refletir sobre essas problemáticas que machucam o ser humano, a família. Essa questão do câncer é seríssima. A Câmara também aprovou o projeto que transforma cargos vagos de auxiliar e de técnico judiciário em cargos de analista e judiciário no Tribunal de Justiça do Distrito Federal, sem criação de novas despesas. Isso foi o que aconteceu de mais importante no plenário da Câmara essa semana. Semana que vem tem mais. Espero vocês. Até lá.